Olá a todos, sou o Yohan, sou biólogo marinho aqui no Centro de Reabilitação do Usu Marino e vou-vos falar de uma das tartarugas marinhas que temos cá neste momento em recuperação. Esta é a Val de Torte, uma tartaruga marinha da espécie Careta Careta, que foi encontrada à rojada no dia 12 de fevereiro, na Praia do Carvalhal, Conselho de Grândola. Foi-nos entregue pela equipa de vigilantes do ICNF e encontra-se neste momento a recuperar das várias lesões distribuídas ao longo do corpo e carapaça e do grave padrão pulmonar que apresentava à sua chegada ao Porto Abrigo.